Eu quero convidar a você a nos ajudar a manter o Avene VTV, o Papo de Graça. É assim que você vai fazer. Mostra, brother. Vamos lá, você clica em Contribuição, Caio, no caifab.net, só clicar no verdinho, moleza. Aí aparece um pop-up com as opções que você pode ter para fazer a sua doação, tá? Você pode usar o depósito ou transferência bancária. Você pode usar, abaixo dele, a doação pelo cartão de crédito mensal ou contribuição única. É aí que você vai fazer, nessa opção, que você vai fazer a sua contribuição recorrente, ok, Caio? Ok. E o PagSeguro é um sistema que usa também o cartão de crédito, é um sistema que você pode optar. Tem muita gente que gosta de usar o PagSeguro. E o PayPal, assim como o PagSeguro, também é outro sistema que usa também o recurso do cartão de crédito. Só que o PayPal você tem a condição de fazer isso fora do Brasil. Lembrando que o PayPal não aceita contribuição recorrente como aquele lá acima, que é da Cielo, ok? Ontem uma pessoa perguntou isso para mim e foi a resposta que eu dei. Boleto bancário é um clássico, você pode usar também, você vai digitar o valor da sua doação, a data de vencimento do boleto e vai gerar um boleto com um número de código de barras para que você possa fazer a sua contribuição pagando a loteria, na lotérica, no seu homebank, na sua agência bancária. Você pode imprimir ou então usar o número, certo? Para todas essas opções, a partir do momento que você assinalou a que você quer, você clica em continuar. Aí vai abrir o campo para você seguir em frente. Amém. E olha só, eu disse ontem que todos aqueles que contribuírem com uma oferta recorrente, hoje nós vamos enviar como presente o nosso e brinde do meu amigo, filho Marcos Fonseca, o livro Nem Tudo São Ruínas. É um livro muito bom, muito bom. Nem Tudo São Ruínas. Ele é como o filho do meu coração. Ele mandou imprimir uma quantidade de livros para ser doada e nos deu uma quantidade imensa desses livros. E eu falei, olha, eu quero doar esse livro para aqueles que doam para nós ofertas recorrentes. É aquele indivíduo, é você que programa automaticamente no cartão ou em qualquer forma de programação bancária que a sua doação saia naquele dia, naquela hora, naquele valor, durante 12 meses, por exemplo. Lá dentro do ambiente tem um lugar onde a pessoa registra seu nome, seus dados, para poder receber. Se não você faz a contribuição recorrente, mas não deu dado nenhum, a gente não tem o seu endereço para enviar um livro para você. Então, o que foi que o Edivaldo explicou? A explicação é a seguinte. Primeiro que o Edivaldo mandou para a gente um relatório das pessoas que estão fazendo doações recorrentes. Aí o cara mandou lá uma doação de 10 centavos. Aí não dá, né? Aí o Edivaldo falou que precisa de 300 meses de doação para ele enviar o livro para você. Não, é aquele cara, eu achei que ele estava fazendo sacanagem. É, tipo, né, cara? É. Então, não é por aí. O primeiro item é esse. O segundo é o seguinte. Quando você faz o seu cadastro na VNVTV, automaticamente você já está cadastrado na loja virtual. Certo. E na loja virtual tem uma ficha completa com o seu nome. Só que quando você faz o cadastro no caifá.net, você só precisa dar o seu e-mail e criar uma senha. Seu nome, seu e-mail e uma senha. Para que você receba o seu livro, você tem que entrar na loja virtual e pegar ali e preencher uma ficha mais completa. E preencher a ficha da loja virtual. Da loja virtual. Certo. Aí você vai ter a possibilidade de receber o seu livro. Hum. Resultado final. Como que eu entro na loja virtual? Está no site caifá.net. Até peguei um pedacinho aqui. Eu entrei aqui, ó. Dá para mostrar, Kennedy? Rapidinho, Caio. Rapidinho, porque senão o pessoal fica perguntando. Aqui, ó. Fecha no computador. Aqui nós temos contribuição. Ok? Que foi onde eu mostrei agora. Ok, Caio? É. Aí você vem andando aqui, ó. Vem andando para cá. Aqui, ó. Loja online. Está vendo? Aí você clica em loja online. Clicou em loja online. Ó. Você vai lá para o site da editora Prologos. Está vendo? Estou vendo, claro. Aí você tem aqui, ó. Minha conta. Hum. Viu? Eu estou logado como Braulio. Minha conta. Então, automaticamente. Você fez o seu cadastro no caifá.net, você já está cadastrado na loja virtual. Aí você clica em minha conta. E a editora Prologos vai e abre. Aqui tem todos os meus dados. Está vendo? Meu endereço, etc e tal. Porque eu preenchi. Aí você vai clicar. Como você só fez o seu cadastro no caifá.net, você não vai ter esses dados. Então, você não pode receber o seu livro. Então, você vem aqui. Atualizar meus dados. Está vendo? Quando você coloca para atualizar seus dados, vai abrir um campo. E você vai preencher esse campo. Ó. Aí você vai ter toda a sua ficha dentro da loja virtual. É aí que vai funcionar. Você fez a sua doação. Edivaldo vai saber. Fulano de tal foi lá e fez a doação dele. Ele vai na ficha aqui. Ele tem o endereço. Tem tudo certinho. Ele vai conseguir enviar o livro. Porque como é que a gente vai saber que o livro é para você? A gente não vai saber. Eu disse ontem que todo aquele que de ontem, o dia de ontem, que foi dia 17, é isso? 18. 18. Para frente, enquanto o livro durar, enquanto tivermos exemplares, todo mundo que fizer contribuição recorrente ganhará um livro desse. Só não pode mandar 10 centavos, porque senão a gente só envia para você daqui a 300 meses. É. Está bom? Não tem jeito. Então, eu estou esperando que você faça isso o quanto antes.